Música Meu nome é Cláudia, sou aluna da Arquitetura e Urbanismo na Toledo Prudente e eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre como que é pra mim, pra minha vida, fazer trabalho voluntário. Música Bom, eu faço trabalho voluntário praticamente desde que eu era criança. Mas pra minha vida contribuiu muito, principalmente em como lidar com pessoas e pessoas diferentes. Música Isso ajuda muito no mercado de trabalho porque você vai ter uma experiência a mais. É um crescimento pessoal que não tem igual. Música É algo que mexe muito com o coração da gente. Então, se vocês puderem, sejam voluntários também, porque é muito bom. Música